Bem-vindos a Budog Nerd! A gente foi conferir o No Man's Sky, a atualização Next. E aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise dessa atualização. Fica ligado aí! Alguns estão considerando essa atualização basicamente um relançamento do No Man's Sky. Esse jogo foi lançado em 2016 e sofreu muitas críticas na época. As críticas eram basicamente sobre conteúdos faltando, coisas que foram prometidas e não entraram no jogo. O multiplayer que disseram que existiria no jogo na época não existiu. Teve até streaming ali de dois jogadores que por acaso estavam no mesmo planeta ao mesmo tempo e eles se posicionaram no mesmo local no planeta e não se encontravam, né? Então era um multiplayer que realmente não existia. É, eu confesso que eu não curto muito quando um estúdio lança um game pela metade, assim. Acho que faltando conteúdo é um problema, mas... É, com todos esses problemas eu mesmo assim gostei do jogo quando ele foi lançado, né? Cheguei até um pouco mais de 30 horas de jogo. Eu sei que teve gente que teve 100, 200 horas ali, mas eu curti o jogo. Pô, e qual é a proposta desse game, né? A gente nasce num planeta aleatório e segue explorando esse universo todo. E é bom comentar que esse universo foi todo criado com geração procedural, né? Que é basicamente a engine do jogo criando os sistemas, os planetas, as texturas, criaturas, todos os elementos de cada planeta, né? Olha, normalmente geração procedural cria alguns problemas. Eu acho que nesse jogo ele funcionou bem esse sistema, viu? Os planetas ficaram bonitos, eu acho que a exploração é bem agradável porque o sistema funciona bem, né? Fora algumas criaturas ali que são um pouquinho esquisitas quando a gente encontra elas. Mas no geral os planetas são bem legais assim de explorar, né? Pô, e na atualização Next, então, o que veio pra complementar o jogo? Finalmente o multiplayer, né? Tem também assim o visual do game, acho que tá bem mais caprichado. E agora tem bem mais missões. É, a gente tem mais opções de itens, tem mais recursos no jogo também. Cada bioma de cada planeta tem mais recursos. E a gente tem a possibilidade de criar bases mais complexas, com ou sem os amigos online, né? Bom, vamos lá pro gameplay. E se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra essa atualização. Vamos lá! Então tá, galera. Vamos curtir aqui o No Man's Sky atualização Next, né? Que é uma atualização muito aguardada aqui porque trouxe muitos conteúdos novos. Multiplayer, modo em terceira pessoa, novos itens, melhorias visuais. Então vamos dar uma conferida aqui. Os desenvolvedores prometeram praticamente um novo jogo agora, né? Hoje é dia de viajar no espaço. É! Ó, já começa com novidade aqui. A gente pode jogar, outros exploradores podem entrar na sua sessão. Ou entrar numa sessão com amigos ou exploradores aleatórios. Ótimo! Legal, né? Bom, vamos começar aqui por enquanto no modo jogar, normal. Vamos ver, a gente tem quatro opções aqui. Isso a gente já tinha em alguma atualização ali em algum momento, né? Modo normal, experiência tranquila de exploração. Tudo padrão, os custos de tecnologia e construção normais aqui. Modo sobrevivência, a gente tem recursos limitados. Perigos maiores e inimigos mais fortes e agressivos, né? Então aqui seria um modo difícil, assim, né? Pra quem gosta de curtir um desafio maior. Morte permanente. E esse aqui é sinistro, né? A pessoa morreu, perdeu tudo. Esse é o Roots! Esse aqui a pessoa tem que ter medo de morrer demais, né? E aqui, modo criação, que é pra quem quer explorar a construção, recursos ilimitados, pra ver a criação de base. Vamos no modo normal aqui, né? Que é o modo padrão que os desenvolvedores prepararam pra gente. Olha aí, No Man's Sky, hein? Uhul! 2016, galera. Dois anos desse jogo e finalmente lançaram essa atualização do multiplayer, hein? Tão esperada. A gente chegou a jogar na época do lançamento. A gente curtiu o jogo, mas sentia falta, realmente, de mais conteúdo pra complementar um pouco mais, deixar mais interessante, né? Ih, nosso scanner tá danificado já, hein? A gente começou aqui num planeta desértico. Então tá, vamos começar a experiência desde o início aqui com vocês, viu? Nosso feixe de mineração tá operacional. Aceitar o compartilhamento de bases. Agora suas bases podem ser compartilhadas online para que outros jogadores as encontrem. Ah, vamos aceitar o compartilhamento, né? Aí, galera, já a primeira novidade aqui já é o modo terceira pessoa, viu? Eu curto muito o modo terceira pessoa, viu? Eu até acho mais interessante. Eu também gosto mais. E só um comentário que eu acho importante fazer sobre esse game é que ele usa a base procedural pra criar esses planetas e tudo mais. E eu não sou muito fã, vocês sabem. Eu normalmente critico bastante porque acho que nos jogos parece que falta um pouco de alma. Mas nesse aqui funciona muito bem. Os planetas ficam super bonitos. Tem uns elementos bem diferentes, assim. Então fica muito legal. E na época que a gente jogou esse game, a gente já curtia bastante. Só realmente a gente sentia falta de mais conteúdo, né? Então a gente tá torcendo pra realmente agora ele ficar bem completinho. Ah, a gente precisa de pó de ferrita. Vamos pegar aqui, ó. Já temos aqui pó de ferrita. Temos com abundância pó de ferrita. É. Tá. Já temos pó de ferrita pra consertar. Consertamos o nosso scanner. Não me quebra de novo, scanner. Por favor. É. Ó, objetivo concluído. Agora, ó. A gente pode usar o scanner pra encontrar os recursos, ó. Agora a gente escaneou. Consegue saber o que tem de recursos importantes aqui em volta. E qual é o objetivo agora? Então vamos lá. Vamos conferir aqui, ó. Objetivo, ó. Teste, conserte os sistemas da multiferramenta. Beleza. Já fizemos. Ó, agora investigue o sinal da nave. Pode haver pistas do que aconteceu no local do acidente. No mínimo deve haver itens recuperáveis. O melhor ponto de partida parece ser a nave danificada. Então vamos dar uma conferida na nave. Sinal da nave detectado. E ó, o planeta super aquecido. E a gente já tá sofrendo aqui com o calor desse planeta, viu? Ah, pois é. Visor ainda não instalado. A gente ainda não consegue analisar a fauna e a flora do planeta. Tá. Vamos em direção à nave aqui. A gente vai depois precisar melhorar o traje pra aguentar esse calor aqui. Pois é. Tá terrível. Por enquanto a gente não tem essa proteção de calor. Ó a nave aqui, ó. Nave estragada. Vamos entrar aqui. Pô, a nave foi estragada. Ó, a gente entra e já estabiliza a temperatura. Iteração ativa. A gente tem uma opção aqui, né? Vamos tirar aqui em volta, né? Vamos ver o que que tem. Carbono condensado. Aqui tem mais alguma coisa. Metal enferrujado. Pilhas de metais corruídos é o resultado de anos de manutenção precária. E aí vale a pena. E aí vale a pena. Vamos guardar aqui esse... Qualquer coisa depois a gente tira. É, vamos botar na nave por enquanto. Quando a gente tá perto da nave, a gente pode armazenar os itens na nave ou no exotrage, né? Quando a gente tá longe, só tem o exotrage. O que que temos aqui? Terminal de entrada. Um terminal feito para permitir o controle manual do dispositivo. Um dano está impedindo que ele receba dados. E a gente precisa de sódio e metal cromático para consertar esse terminal aqui. Tá, sinal de socorro. Ah, olha aqui. Cenário de interação. Provável falha de separação de fronteira. Nave vazia. Intervenção de sentinelas. Transferência deliberada. Desconhecido. Diagnóstico sem conexão. Análise aguardando nova interação. Contenção preparada. Anomalia. Vamos fazer uma transmissão então, né? Isso. Anomalia viajante detectada. Posição registrada. Verificação da integridade do sistema iniciada. Anomalia está em conformidade. O cara é muito fera também, né? Ele mexe com tudo que tu pode imaginar. Desde colher até fazer transmissão. Ele faz de tudo, né? Ah, aqui é o astronauta MacGyver, né? É. Aqui é o nosso objetivo principal, né? É. Que é consertar o mecanismo de pulso. Mas o impulsionador de decolagem também está com dano crítico. Meio ali, ali. Então tá, multiferramenta. Instalar. Ah, isso que ele dizia que a gente não tinha instalado. Era o visor. Era o visor. A gente precisa de nanotubos de carbono. Acho que a gente tem um bocado de coisa para tentar achar nesse planeta, né? É. Ou a gente pode criar um produto, né? Aqui os nossos nanotubos de carbono. A gente precisa de mais carbono. Então vamos começar pelo carbono, que eu acho que é mais fácil de encontrar. Tá cheio nesse planeta, né? Nossa, de noite agora tá sinistrão, né? É. Não sei o que é mais sinistro. É de dia ou de noite? Olha ali. Olha lá. Bom, até agora não nos atacou, né? Ah, tem uma sentinela ali, ó. Vamos pra longe dela, porque ela fica cuidando se a gente tá destruindo o planeta. Uma mão escura, assim, parece que quase não se abre de luz, né? Dá a impressão que essa planta vai explodir em meleca, né? É. Nossa, agora a gente pegou um monte de carbono. E aqui, oxigênio. Tá, aí com isso a gente cria nosso nanotubo de carbono, né? Tá aí a placa. A placa a gente pode criar aqui também. Ah! A gente precisa, a gente pode ferrita, já temos. Ah, já temos nossos nanotubos de carbono, podemos construir o visor de análise. Muito bom. Legal, né? Agora temos com a ferramenta, ó, pra escanear cada elemento do planeta também. Isso eu acho muito legal do jogo, ó. Ó, a gente vê as estruturas ali da flora, a planta ali, como é que são as principais características dela. A placa de metal já temos. Mas a gente precisa do lacre hermético. Nosso feixe esgotou, então vamos ter que recuperar aqui. Pô, feixe. Tá. Ah, usamos todo o carbono. Tá, mas a gente precisa do feixe, né? Pra explorar aqui. Opa! Nossa, a gente tá com nível de toxicidade alto. Ixi, é mesmo? Porque a gente entrou na caverna. Deixa eu só entrar de novo na caverna. Pra nossa temperatura estabilizar. É importante a gente sempre ter oxigênio, então. É. Nossa, esse planeta é sinistro demais. É, e não me parece tão abundante assim o oxigênio, né? O sistema solar que a gente tá, né? E o planeta que a gente tá aqui. Pode renomear. Joshua Helto. Descoberto por Bulldog Nerd. Bulldog Nerd. Então, o nome desse sistema solar vai ser Bulldog Nerd. Isso aí. E o planeta, sim, vai ser o BN 2018. Então tá, galera. Quem encontrar aqui o planeta e o sistema já tem dono aí, ó. Uhum. Vamos voltar aqui rapidinho pra nave, que a gente se recupera e dá uma conferida no nosso material que a gente recolheu. Ferrita pura a gente pode recolher em qualquer local, né? É, tem um monte. Tem que ser tranquilo. Gel de dihidrogênio. A gente tem o gel de dihidrogênio. A gente precisa de dihidrogênio. Na real, a gente pegou, né? Esse dihidrogênio só não pegou o suficiente. É. Que é aquela azul. É o azul. Agora de dia fica mais fácil de explorar também, viu? Ali, ó. A gente já tem dihidrogênio ali, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Já buscamos. A gente precisa de um passe do Atlas. Que a gente ainda não tem o primeiro passe do Atlas. Tá. O ácido de dihidrogênio. Já vamos fazer um gel aqui, né? Vamos colocar o gel aqui. E a ferrita. A ferrita a gente consegue aqui doar. Vamos pegar a ferrita. É, porque tem um monte, né? Carbono e ferrita que mais tem. Chuta um negócio e ele sai milhares. Recomendação. A comparação de interações revelou um lacre hermético nas proximidades. Ó. Missão atualizada. Localize o lacre hermético. Vasculhe o escondurígio no sinal de socorro para obter suprimentos. Só vamos colocar nosso pó de ferrita aqui para não dar zica, né? Uhum. Ah, mas a gente não é o pó de ferrita. A gente precisa da ferrita pura. Então a gente vai ter que processar de alguma forma. Vamos dar uma conferida aqui o que a gente pode fazer. Um refinador. A gente precisa de uma placa de metal para construir o refinador. E a placa de metal a gente tem. Vamos construir aqui. Tá. Beleza. Vou colocar o objeto aqui, então. Ok. A gente precisa carregar ele com carbono. Ah, que mais tem? É tranquilo. Isso aí não é problema. Carbono a gente tem mesmo. Vamos analisar ela primeiro, né? Só para fazer nosso trabalho de exploração espacial. Antes de destruir ela, né? Ah, deixa eu resetar aqui. Beleza. Vamos só primeiro no nosso refinador aqui. E aí depois a gente já confere o sinal de socorro ali. A gente tem que ir aqui no negócio para refinar, né? Tá. Morre, bicho. Morre, desgraça. Já era. Morra! Olha onde vai parar o nosso negócio. Volta aqui. Volta! Tá aqui. Nossa, eles chamaram o reforço. Aham, também tu tá barbarizando aí. Ah, e aí, aí. Vamos ver se a gente consegue a ferrita com esses olhudos aí, ó. E aí? Nossa senhora! Nossa, eles ficaram malvadões! Nossa! Os reforços eram para tretar mesmo para a gente. Ixi, vamos ter que fugir. Não tem jeito. Galera, vamos fugir aqui. Ah, aproveitar e pegar a ferrita aqui. A gente tá mais discreto. Ah, que bonito. E olha lá o outro planeta, hein? Aham. Isso que eu gosto do visual desse game, né? É muito bonito. Vamos colocar aqui. Cadê a nossa ferrita? Pode ferrita. Tá? Beleza. Ó, temos a ferrita pura. Beleza. Funcionador de decolagem, então, a gente consertou. Uhul! Legal. Tá, a gente precisa agora do lacre hermético, né? Esse é o último item aqui para a gente conseguir consertar a nossa nave. Uhul! Construiu um incremento para o sinal. Faz uma dancinha aí. Joinha. Uhul! Yey! Uhul! Uhul! Ah, aqui é o incremento de sinal que a gente precisa fazer, ó. Uhul! Precisa de nanotubos de carbono e uma placa de metal. Vamos construir aqui a nossa placa. A gente já tem pote ferrita para isso. E os nanotubos também, né? Sim. Tá. Vamos para perto aqui da nossa base, né? Olha o oxigênio. Aí! Nossa exotragem, sistema de sobrevivência. Ok. Recarregamos. É bom que tu viu, né? Daqui a pouco a gente desmaia e não sabe porquê. Daqui a pouco acorda três dias depois e não sabe porquê. Tá. Vamos construir aqui nosso incremento de sinal. Legal. Detecção de sinal de posto avançado ativa. Subrotinas de navegação ativas. Detecção de unidade de atualização da exotragem ativa. Selecione a tarefa. Inserir os dados. É isso que a gente precisa. Selecione a tarefa de navegação. A frequência de socorro. Que é o local de socorro que a gente... Precisa para achar o... O lacre hermético, né? Tá. A gente está a 900 de distância. A gente vai ter que correr até lá. E vai dar para ir voltar com esse calor? Espero que sim, né? Se não a gente vai até ir naquela caverna que tem coisa tóxica. Com esse calor aqui... Correndo nesse calor é horrível, né? Tempestade de fogo! E agora? Tem que se esconder em alguma caverna. Qual caverna? Olha a música! Meu Deus! E agora? Caverna, por favor. Para piorar, é um paredão aqui. Galera, cadê? Não tem uma caverna aqui. Nossa, tempestade de fogo. Nossa, que horror! É, vão ter que sobreviver, viu? Não tem jeito. Tem que esperar a tempestade passar. Porque a gente se deu mal, viu? O oxigênio está meio mal. A tempestade nos pegou enquanto a gente estava no meio do trajeto. Se tivesse uma caverna aqui já nos ajudava, viu? Vamos, galera. Tem que sobreviver à tempestade. Não vai rolar. Tempestade se dissipando. Meu Deus, tempestade se dissipou. Aí ele recupera sozinho? Aqui, vamos botar um oxigênio. Aqui, recuperamos. A pedra ressoa, produzindo um som que preenche minha mente. Uma visão começa a se formar. Uma pequena forma de vida alienígena se ajoelha diante de mim. Está cansada, esgotada, sem me encarar. Ela oferece a mão. E aí? Eu sei lá. O que isso quer dizer? O que a gente faz? Aceita ou vai embora? Aceita. Não é assim, cara. O nome Gek flutuí em minha visão. É um eco da coisa estranha que acabei de ver. Uma palavra nesse idioma alienígena está gravada em meu cérebro. Ah, aprendemos a palavra dar, no idioma Gek. Entramos na caverna, então a temperatura está estabilizando. É. Tá, vamos ficar aqui um pouquinho só para recuperar. Olha ali. Nossa, foi sem querer, bicho. Eu queria escanear. Ups. Vamos voltar para o nosso objetivo, que é aquele sinal de socorro. Tá, chegamos. Uh! Conseguimos chegar. Aqui vai estabilizar a nossa temperatura também. Ok. Vai, já senta. Fica no confortinho. Acessando o arquivo, seis de sete logs corrompidos. Visor danificado, não encontro a nave. Recupere suprimentos, né? Uh. Log termina e a máquina zune. Se acione, costa suprimentos. Estou com o lacrê hermético. Uh! De que preciso para consertar minha nave. Finalmente. Quem me guiou até aqui, quem deixou esta mensagem, talvez tenha ficado na mesma situação em que estou agora. Foi difícil, né? Mas estamos aqui com o nosso lacrê hermético. E agora parte o nave. Ah, nossa nave está para lá. Só não me vem tempestade de fogo de novo. Essa tempestade aí foi zoeira, né? Do jogo. Não tinha dado nenhuma tempestade até agora. Foi dado no meio do trajeto. Uh! Olha aqui, tem alguma coisa também. Olha a saúde. Ah, recuperou a nossa saúde. Achamos gel de hidrogênio. Já está legal também, né? É. Olha, gel de sobrevivência para recuperar energia também. Ótimo. Galera, estamos com todos os recursos para consertar a nave agora, hein? Esse planeta, ele tem um especial que o nome dele é Bulldog Nerd, mas o planeta é sinistro. Quem pousar aí no planeta Bulldog Nerd já sabe que vai ter... Vai ter carbono, muito carbono. Nossa, que aventura, hein? Tá. Ok. Vamos ver aqui. Nosso lacro térmico. Fechou. Uh! Vamos lacrar. Partiu viajar o universo inteiro. Vamos nessa, então. Yeee! Yeee! Galera, estamos voando. Todos os sistemas estão funcionando. Busquem respostas nas estrelas. Então tá. Vamos para espaço, então. Olha o planeta que já nos surge. O Bulldog Nerd sistema. Uhum. Opa! Tá. Chegamos aqui. Ó, estação espacial. Chegada em sete horas, oito. Ah, vamos mais rápido, né? Ó, comunicador. Transmissão recebida. Origem. Por favor, identifique-se. Eu sou... Tananã. Uhum. Sou KZZKTTK. Vamos ouvir. Você não está sozinho. Siga. A transmissão termina tão estranhamente quanto começou a parte final do sinal. Parece ser um conjunto de coordenadas planetárias. Insira as coordenadas. Encontre a origem do sinal. Olha lá. A origem do sinal é naquele local. Bom, então a gente pode ir lá na estação espacial. Isso. Ou na origem do sinal. Vamos na estação. Tá. Vamos antes só conferir tudo. Se preparar para ir depois na origem do sinal. A velocidade da luz aí. Uhul. Legal. Ok. Chegamos na estação espacial, hein? Bulldog Nerd Orbital, estação espacial. Legal. Chegamos na nossa estação espacial. Olha a nossa nave. Maravilhosa aqui, hein? Consertada. É. Galera, muitas aventuras nos aguardam aqui. O que será que tem na estação espacial? E o que será que vem à frente? Bom, então vamos lá para as notas desse jogo, né? Com a atualização Next, a gente tem algumas novidades que afetam a jogabilidade, né? É, tem mais recursos, tem possibilidade de fazer mais itens e ferramentas também. É, a gente tem mais missões. Missões de caça, de arqueologia, fotografia, de luta, de alimentação de criaturas. Tem novos comportamentos da inteligência artificial, dá para mudar o personagem também, né? E dá para customizar as cores, alterar a raça do nosso personagem. Dá para criar também as bases mais complexas, usando os terrenos para isso, né? Para criar essas bases. E, claro, foi adicionado também o multiplayer, né? O game, ele ainda continua com um outro probleminha de jogabilidade ali. A mira mesmo parece muito dura, às vezes. Claro, não é um jogo de tiro, não é um FPS. Para a proposta desse jogo, que é um game de exploração, os controles todos estão bem suaves, assim. Acho que funciona bem para quem curte esse tipo de game, assim, de gerenciamento de recursos. Porque, às vezes, tu pode passar horas para conseguir um item para consertar a nave, por exemplo. Eu vou ficar acumulando recursos para, lá na frente, vender a nave, comprar uma nave maior ainda, né? Então, para esse tipo de público, esse jogo funciona muito bem. Até porque esse game, ele ficou mais completo ainda, com mais itens, mais recursos, mais possibilidades de exploração. Então, por isso, a nossa nota para jogabilidade é 4. É, o enredo, ele está com aquela mesma pegada do No Man's Sky original. A gente continua com as mesmas motivações de explorar a galáxia, de explorar os sistemas, conhecer mais planetas, conhecer as raças, chegar ao centro da galáxia. Galáxia, né? E agora, com muito mais missões e atividades, acaba preenchendo muito mais o lore do game. Bom, então, a nossa nota para enredo é 3. Bom, e de gráficos, o visual do game, ele já era muito bonito, ainda mais se a gente considerar que ele é todo criado com geração procedural, né? É, mas na atualização do Next, a gente viu, assim, que melhorou bastante a qualidade de gráficos. Desde texturas, elementos da fase. Acho que, assim, realmente incrementou muito da versão anterior para cá. É, está tudo visualmente muito mais bonito, né? Por isso, a nossa nota para gráficos é 5. E a música do game está fantástica, né? Com aquela pegada de ficção científica, de exploração espacial. É o mesmo estilo de música que já tinha no game original e isso não mudou muito. Mas vamos combinar, né? Que as músicas são muito bonitas nesse jogo. Então, a nossa nota para som é 4. Bom, e de diversão, esse é um game para quem curte gerenciamento e exploração. Para quem gosta de passar horas ali na função do jogo. É, dá para dizer, assim, que diversão já é um elemento subjetivo e nesse game ainda mais, né? Eu, pessoalmente, eu gostei bastante do No Man's Sky e da proposta desse jogo, né? É, não faz tanto o meu estilo de jogo. Mas eu já curti e ainda mais com essa atualização Next, que, na minha opinião, deixou o jogo mais completo. Então, a nossa nota para diversão aqui é 4. Oi, nessa atualização Next, a Hello Games acabou trazendo a possibilidade de multiplayer. Tanto jogo online ou com amigos ou com desconhecidos, né? É, dá para trabalhar com eles para criar as colônias, criar uma mega colônia espacial. Dá para lutar com eles ou também lutar contra eles, né? Então, é importante observar isso, né? A gente pode fazer amigos, mas também inimigos no espaço agora. Provavelmente, a Hello Games vai adicionar mais conteúdos de multiplayer daqui para frente. Então, por enquanto, a nossa nota para multiplayer é 3. Bom, e de localização, o trabalho foi muito bem feito. Assim, as traduções estão bem corretas e é raro encontrar alguma coisa que não foi traduzida. Então, por isso, a nossa nota para localização é 5. E a nossa nota final para o No Man's Sky Next é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho